E aí, você pensa o que? A vida é fácil? Aqui é guerra, irmão, olha, presta atenção, vai, você tá de brincar, segura, aqui é guerra, segura, segura, entenderam? Guerra de casal, aqui é guerra, a vida não é fácil, não, estamos aqui na terra, em pé de guerra, meu irmão, então, no amor, essa guerra faz bem, chega de dor, faça guerra, você também. Ame de verdade, procure a felicidade, peça sorte e não azar, se prepare pra amar, nosso Deus é da bondade, pronto pra guerrear, faça guerra de amor aqui na terra, faça guerra de amor aqui na terra, faça guerra de amor aqui na terra. Max, o poeta, se inscreva no meu canal e venha, você também, fazer guerra de amor aqui na terra.